Prezadíssimo cidadão real, queridíssima telespectadora real. O programa Cidade Real continua apresentando uma série de edições especiais no mês que Nova Friburgo completa e comemora 205 anos de proficua existência como uma homenagem simbólica à nossa acolhedora e incomparável cidade. Desta forma, apresentamos na edição da semana passada uma entrevista absolutamente sensacional com Glauber Braga, deputado federal, em seu quinto mandato, nos proporcionando uma audiência espantosa no que se refere às visualizações pela internet, alcançando a estatística de 2.570 assistências, o que nos engrandece, invaidece, mas compromete. Desta feita, continuando esta série de edições especiais, conversaremos com a principal autoridade municipal, de maneira que possamos ouvi-lo atentamente acerca de temas importantíssimos que são do seu interesse, até porque nós pagamos toda esta conta e precisamos minimamente ter informações honestas, transparentes e verdadeiras do cenário municipal. Sendo assim, o prefeito municipal aqui comparece pela nona vez, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, apresentando os seus esclarecimentos, as suas explicações acerca de uma pauta bastante extensa. E você, evidentemente, poderá analisar, comparar e formar opinião. Até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. Com a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso sempre, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 786 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os extraordinários trabalhos técnicos de William Maia na Operação Técnica e Charles Torres nas mídias sociais. diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 8 de maio de 2023. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para a Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estã. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor e de informação de utilidade pública nas noites de segunda-feira, em todos os demais dias, nas reapresentações diárias, assim como pelas concorridas redes sociais da emissora, sobretudo, pelo seu aplicativo, onde você encontra o link desta edição, como também das edições anteriores, na sua mais diversa programação. Pode baixar para o seu celular esse aplicativo. Ele é muito prático, de fácil manuseio e não ocupa memória demasiada no seu aparelho celular. Antes de iniciarmos a nossa conversa com o seu excelência, o prefeito municipal Johnny Michael, registramos dois merecidos agradecimentos. Inicialmente, a Luciana Ferraz, primeira dama da emissora, que gentilmente nos cede este espaço do seu cenário, em que apresenta o programa toda manhã, para que possamos realizar estas gravações enquanto o novo cenário do programa Cidade Real encontra-se em fase de conclusão. E também registrar uma moção honrosa a queridíssima Maíra Martins, secretária de gabinete de sua excelência, que não mede esforços para que ele compareça. Tratamos da sua presença com muita antecedência, mas o prefeito, por óbvio, tem uma agenda muito concorrida. E desta forma, depois de várias tratativas, conseguimos ajustar um dia que contemplasse a disponibilidade de ambas partes. Desta forma, registramos os agradecimentos às duas ilustres senhoras que nos representam. Excelência, satisfação enorme em recebê-lo. Queremos agradecer novamente, sempre, a sua deferência, o seu prestígio para com a produção do programa Cidade Real e, sobretudo, o seu comprometimento com Nova Friburgo, comparecendo para prestar esclarecimentos extremamente interessantes. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Zuri. Um momento muito especial para todos nós. Afinal de contas, estamos aí há poucos dias de completarmos 205 anos de uma cidade tão encantadora, uma cidade com uma história riquíssima em que nós somos completamente apaixonados, nosso coração com intenso amor pelo município de Nova Friburgo. Quero aproveitar o momento, Zuri, para agradecer a nona vez que nós estamos aqui. Exatamente. Decorei a estatística e parabenizar a TV Zoom pelo investimento, pelo empreendimento, novas instalações para dar mais qualidade a todos os que acompanham Cidade Real e as demais programações da TV Zoom. Então, fica aqui registrado a nossa parabenização, o nosso enaltecimento a essa importante emissora que dia após dia transmite informações de utilidade pública, que informa a população, que orienta, que tem atividade de entretenimento e tem Cidade Real sempre com muita riqueza de informações para acrescentar ao cidadão e cidadão friburguense. Agradecemos seus generosos elogios, uma vez que também no recente mês de março, o programa Cidade Real completou 15 anos de existência. Ou seja, a nossa missão continua. E por falarmos em missão, prefeito, parafraseando o sociólogo Betinho, quem tem dor tem pressa. Isto posto, queremos ouvi-lo atentamente acerca do cenário da saúde pública municipal, que é multidisciplinar, contempla inúmeras alternativas, interfaces com outras unidades também da região, porque Nova Friburgo, por ser polo, acaba por ter que atender, conforme prescreve a Constituição, moradores dos 13 municípios no entorno. Além disso, existe a demanda interna, existem postos de saúde, unidade de pronto atendimento, futuro hospital do câncer, hospital das clínicas, conforme sua excelência comentou aqui na última vez que esteve conosco em dezembro do ano passado. Isto posto, prefeito, queremos ouvi-lo atentamente. Bem, primeiro destacar, Zuri, que indiscutivelmente só aumenta os desafios em relação à saúde de maneira geral, seja público ou privado. Haja vista quando a gente vai no hospital do São Paulo Sertã, nos postos de saúde e também nos hospitais privados, a gente tem uma quantidade significativa de aumento de demanda. a gente fizer uma comparação dos nossos dados estatísticos da atualidade com dois, três, quatro anos atrás, a gente vai perceber o quanto que existe uma evolução muito substancial, principalmente na procura pelo hospital Rol Sertã e pelas unidades de saúde de maneira geral. Bem, até aqui a gente tem dedicado o máximo dos nossos esforços, as nossas energias e aportado muitos recursos para a saúde. Haja vista que a gente contratou a mais quase mil funcionários para atender a saúde pública municipal. Só o hospital municipal Rol Sertã houve um aumento mensal de dois milhões e meio de reais só com a folha de pagamento dos nossos servidores. A gente tem os médicos de atenção básica que ganhavam um salário muito baixo de mil seiscentos e trinta e cinco reais, hoje eles ganham mais de oito mil reais. A gente, depois de praticamente dez anos, fizemos a revisão geral anual que é um reajuste inflacionário para dar mais qualidade aos nossos servidores e essa revisão geral anual a gente tem um gasto mensal de quase dois milhões de reais a mais só com a folha de pagamento do nosso município. Então, a gente entende e reconhece para que a gente tenha cada vez mais uma evolução gradativa na qualidade do atendimento a gente precisa investir no nosso servidor seja na questão de remuneração como também na questão da qualificação da capacitação permanente. Paralelamente a isso a gente está avançando com o concurso público o último concurso da saúde ocorreu em 2007 então de lá para cá a gente tem uma série de vacâncias e lacunas a serem preenchidas a gente sabe que temos uma quantidade muito grande de contratos temporários e com o passar do tempo até a constituição estabelece o limite de renovação desses contratos então automaticamente novas pessoas entram no município e a gente perde um pouquinho do princípio da continuidade então uma outra dificuldade que nós temos mas a gente está avançando para resolver essa questão do funcionalismo público municipal na saúde que é essencial depois do concurso a gente vai conseguir inclusive fortalecer as nossas estratégias de saúde da família nós aumentamos de maneira muito significativa o salário do médico de família por exemplo mas até hoje nós temos dificuldades hoje nós pagamos pelo município que a gente tem os médicos dos programas do governo federal mas só o município tem um salário de 12 mil reais para cada um dos médicos da estratégia de saúde da família que são chamados médicos de família e ainda assim a gente tem as nossas dificuldades esperamos que seja superado depois do concurso e desse modo a gente consiga fortalecer a estratégia da família nós até aqui fazendo o comparativo do atual momento com o anterior ou seja antes da gente assumir nós temos aproximadamente 100 médicos a mais para atender toda a rede pública municipal com isso a gente tem aumentado em cerca de milhares de atendimentos médicos quando a gente compara o atual período com períodos anteriores mas ainda assim Zuri repito aqui diante de uma demanda tão gigantesca ainda é pouco nós aumentamos para esse ano de 2003 cerca de 40% a nossa cota para exames laboratoriais ainda assim a gente tem uma dificuldade para atender com celeridade determinados casos justamente porque a quantidade de pessoas que precisam ser assistidas atendidas e atendidas na rede pública aumenta de uma maneira exponencial por conta das enfermidades de maneira geral mas também por conta da migração muitas pessoas que tinham condições de pagar um plano de saúde automaticamente principalmente depois da pandemia não tiveram mais condições da mesma maneira ocorre com a rede privada de ensino tem migrado para a rede pública municipal e sem contar que a gente tem uma demanda muito grande que atende regionalmente bem mas até aqui a gente tem dado passos importantes a gente tem diminuído as filas dos procedimentos de atendimentos das especialidades de cirurgias a gente tem feito em média mais de 200 cirurgias por mês dentro do hospital de São Paulo Sertã no principal maior centro cirúrgico que a gente tem na região com 6 salas de cirurgia de última geração destacando que ela iniciou as suas atividades na nossa gestão no final de 2021 nós também inauguramos um novo CTI em que tinha apenas 17 vagas hoje nós temos 29 leitos de CTI então aquela dificuldade extrema que a gente tinha que muitos familiares choravam a perda de um ente próximo justamente porque não conseguia vagas em CTI hoje graças a Deus a gente não tem mais aí esperas de longo tempo a gente tem conseguido atender o mais rápido possível isso significa uma oportunidade de salvar vidas e eu costumo dizer repetidas vezes que esse é indiscutivelmente um dos maiores avanços e ganhos que a gente teve com a saúde pública municipal da nossa cidade bem a gente implantou o serviço de ultrassonografia dentro do hospital municipal Sertã que a gente não tinha alguns outros exames e procedimentos mas também dentro do hospital municipal Sertã no hospital maternidade nós introduzimos a vacina BCG o teste da orelhinha que também não tinha dentro do hospital maternidade mais de 400 famílias já receberam kit maternidade que tem ajudado muito principalmente as famílias que vivem vulnerabilidade social famílias extremamente carentes então a gente tem uma banheira a gente tem fraldas a gente tem álcool em gel itens essenciais para que nas primeiras semanas a família consiga dar uma assistência com dignidade com qualidade protegendo a cada uma das nossas crianças e tem sido assim um sucesso muito grande até porque gera uma economia inclusive nas famílias da nossa cidade então o recurso que seria investido para ter itens básicos pode ser revestido para outros investimentos vai destacar também que nesse processo que a gente contratou bastante médicos para atenção básica como disse agora há pouco a gente tem aumentado milhares de vezes mais a quantidade de atendimentos da saúde pública municipal e nós também estamos com um programa um projeto para a expansão das nossas equipes estratégicas da família como também de unidades básicas de saúde nós temos o projeto Terra Nova que está nas mãos da EMOP junto com outros equipamentos de assistência da nossa população e que já já vai ser agendada a licitação para que a gente então tenha uma unidade de saúde para atender o Terra Nova todo o entorno porque o posto de Conselho da Paulina é muito sobrecarregado nós também estamos com o projeto pronto orçamento pronto em que já já nós vamos licitar nós vamos construir uma UBS no Rui Sanglar nós também temos no Ouro Preto um processo caminhando muito próximo para desapropriação que no futuro vai demorar um pouco mais vai mas no futuro nós vamos ter também uma unidade de saúde no Ouro Preto então o local o ambiente o distrito com a maior deficiência de atendimento de saúde que é o distrito de Conselho da Paulina que diz respeito a atenção básica a gente de uma unidade de saúde que é o posto Conselho da Paulina nós temos no Terra Nova no Rui Sanglar e também no Ouro Preto com isso a gente vai aumentar a nossa abrangência de alcance da atenção primária e automaticamente a gente vai tirar um peso do Hospital Municipal Alcertan porque a gente sabe e reconhece por isso que a gente tem dedicado o máximo das nossas energias para a gente construir uma atenção básica cada vez mais fortalecida porque a ideia é que as famílias sejam acompanhadas pelo médico de família que ele dê todas as orientações para que uma simples dor de cabeça sentimento enfermidades mais simples do nosso cotidiano não seja necessário que o paciente do SUS tenha que procurar o Hospital Municipal Alcertan então a gente tem investido muito na atenção básica porque a gente sabe e reconhece que a gente precisa plantar essas boas sementes para colher boas frutas lá na frente a gente também está se preparando para que no futuro a gente tenha um centro de fisioterapia do município é uma das maiores filas que nós temos porque a fisioterapia diferente do atendimento médico por exemplo que ele atende uma vez e às vezes volta para olhar o exame e outras informações mas a fisioterapia são várias sessões então o paciente tem 10, 15, 20 sessões e a fila só vai aumentando então a gente está se preparando no futuro nós vamos ter um centro de fisioterapia para melhor atender os pacientes aqui de Norfibur nós através da nossa provocação fizemos o Ministério da Saúde no ano passado foi habilitado o CER o centro de reabilitação dentro da PAI então hoje nós temos várias pessoas de Norfibur que tem sido assistidas por esse CER e o Ministério da Saúde tem disponibilizado anualmente mais de 1 milhão e 700 mil reais depois do credenciamento que ocorreu no ano passado com a vinda do ex-ministro da Saúde aqui na nossa cidade então aos poucos a gente vai construindo uma saúde que seja mais digna e aí dizer que nós estamos no modelo ideal não estamos de maneira 100% satisfatória também não mas nós temos dado passo importante que a gente tem conseguido dar um melhor atendimento à nossa população na vigilância e saúde nós aumentamos substancialmente a quantidade de agentes comunitários e a gente combate a endemias então no primeiro momento a gente tinha cerca de 500 visitas domiciliares mensalmente a gente aumentou para quase 10 mil visitas domiciliares no ano passado a gente teve quase que uma epidemia de dengue aumentou cerca de 300% os casos no Brasil e aqui a gente ficou numa situação mais controlada justamente para esse aumento de agentes de combate à endemias e consequentemente aumento dessas visitas domiciliares e é claro a nossa grande preocupação que é a nossa rede hospitalar então como o senhor disse muito bem a gente tem um projeto do hospital das clínicas é um projeto de longo prazo vai demorar até a gente superar todas as etapas nós já temos a garantia do programa nós estamos participando com o governo do estado do Rio de Janeiro que quero agradecer mais uma vez nosso governador Cláudio Castro nosso secretário estadual de saúde doutor Luizinho que já nos assegurou que nós vamos receber 35 milhões de reais de aporte e recursos que a gente vai utilizar exclusivamente para construir esse novo hospital e também como a gente já foi apresentado aí no último dia 21 de abril um dia de Olaria a nossa tão esperada sonhada UPA de Olaria uma UPA moderna de porte 3 que vai atender todo o normativo da legislação vigente inclusive vai ter um centro de imagem que não é comum nas UPAs hoje por exemplo na UPA de Conselho Paulino o paciente precisa fazer uma tomografia e tem que ser deslocado da UPA até o hospital municipal do Sertã então no futuro a gente vai ter uma UPA para atender o maior bairro da nossa cidade como também as comunidades ali vizinhas então são passos importantes para que a gente reestruture a saúde pública do nosso município inclusive pois não para que o prefeito tome fôlego e um gole d'água uma vez que a sua empolgação é notória para que fique bem entendido esse hospital das clínicas ele terá localização em que área do município e quais serão as especialidades atendidas bem Zuri excelente pergunta na verdade ele vai ser construído onde é o hoje conselheiro paulino no mesmo local exatamente e onde é o antigo SASE a gente vai construir em rolaria que já foi desapropriado que já está finalmente sim a gente vai construir nesse hospital de conselheiro paulino vai ser um hospital de atendimento de urgência e emergência e também para internação então chegou um paciente que precisa ser hospitalizado clínica médica cardiologia qualquer outro setor lá que ele vai ficar internado é o acidente de trânsito ele vai procurar o hospital do hospital de parrocentão a gente vai manter um atendimento de trauma lá porque dentro do hospital de parrocentão a gente tem o prédio anexo que é um prédio novo então precisou de uma vaga de CTI lá tem CTI que é o atendimento de alta complexidade precisou de uma cirurgia expressa também nós temos um centro cirúrgico com muita capacidade para atender esse tipo de demanda né e paira uma preocupação com as pessoas que moram em conselheiro pensando assim olha então vai construir a UPA de Olaria nós vamos perder a UPA nós vamos ficar sem atendimento e pode ser uma o que vai acontecer é que evidentemente a UPA vai ser construída antes do hospital né só que no período e que tiver sendo construído um hospital a gente vai garantir um atendimento para o pessoal de conselheiro Paulino então no primeiro momento ele vai perder um pouquinho né porque não vai ter toda uma estrutura de UPA mas vai ter garantido a continuidade de atendimento de emergência e no futuro vai ganhar um hospital como a gente já disse de outras vezes esse hospital vai gerar muitos benefícios para o município vai ser um ambiente novo mais digno com maior dignidade para os nossos servidores e para as pessoas que precisam do atendimento no SUS aqui em Nófribur né além disso vai nos ajudar inclusive em relação a mobilidade humana porque as pessoas que vêm de Bom Jardim de Cantagalo Cordeiro dos municípios de vizinhos não precisarão vir até o centro já ficarão em conselheiro Paulino e uma das grandes vantagens e um dos maiores frutos que nós vamos escolher lá na frente é que todos os setores serão devidamente credenciados e aí os telespectadores podem perguntar assim mas o que significa isso exatamente significa que esses setores credenciados ou seja cumprindo a rigor tudo aquilo que está estabelecido na legislação a gente vai conseguir receber recursos e são recursos vultuosos o que a gente deixa de receber porque a gente não tem os nossos setores credenciados é um absurdo então nós vamos receber um volume muito grande de recursos na casa de milhões e milhões de reais ou seja mais recursos disponíveis para investir na saúde e automaticamente mais recursos próprios para que a gente consiga investir também na cultura no turismo no lazer no esporte e outras áreas que são também essenciais mas quando se compara com saúde e educação acabam se tornando secundárias então a gente vai ter mais robustez orçamentária e financeira para avançar no progresso da nossa cidade e eu quero aproveitar aqui hoje dia 8 de maio com exclusividade excelente para anunciar para toda a população que muitos passaram e sempre disseram assim sempre foi promessa de campanha de todo mundo ah o hospital ao sertão hospital maternidade e as unidades de saúde de maneira geral precisa de uma informatização nós assumimos esse compromisso público com a população eu me lembro que eu passei no ano passado no final de semana inteiro estudando o processo fazendo os apontamentos necessários e dando os devidos encaminhamentos nós então fizemos a solicitação teve a contratualização tivemos algumas reuniões e nesse momento já tem aí a implementação do sistema é um processo que vai demandar um tempo a gente está nos estruturando em vários aspectos na questão de maquinários de internet de bom de equipamentos de equipamentos de maneira geral mas nós já demos o pontapé inicial por exemplo se eu pegar aqui meu celular agora eu já consigo ver quantos pacientes nesse horário que nós estamos aqui gravando já foram atendidos no hospital municipal ao sertão ou que já deram entrada no hospital municipal ao sertão deixa eu ver aqui nesse momento nós já tivemos deixa eu pegar aqui isso vamos lá 247 aqui 247 nesse horário nós temos 208 pessoas internadas nesse momento já tivemos 6 altas que bom sem dúvida temos mais altas e tivemos 14 internações isso até o presente horário e aqui tem a disposição dividindo aí por bairros que já foram atendidos na data de hoje a gente vai ter um sistema todo integrado então rede de atenção básica vigilância e saúde com o hospital ao sertão com o hospital maternidade com o homo xerifado então quando houver um pedido no futuro vai poder ser dessa maneira um pedido do hospital do hospital ao sertão requerendo medicamentos do homo xerifado esse pedido pode e deve ser feito no futuro diretamente pelo sistema então a gente vai economizar papel que a gente gasta uma fortuna com o papel o meio ambiente vai agradecer então é um ponto positivo para a gente também e a gente vai começar a ter um controle efetivo de tudo aquilo que é consumido na saúde pública municipal então no futuro o planejamento vai ser formidável porque a gente vai conseguir fazer as próximas licitações considerando claro sempre uma margem de segurança mas não comprando a menos e nem muito a mais uma quantidade que garanta o abastecimento das nossas unidades mais transparente evita qualquer tipo de desvios porque a quantidade de determinado medicamento que sai do homo xerifado central que vai para a farmácia do hospital que vai para um determinado setor e que depois vai para o paciente esse somatório de pacientes daquele item de medicamento daquele setor tem que coincidir com a quantidade total que saiu da farmácia do Raul Sertã e foi para aquele setor então no futuro o paciente do sul de Naufriburgo vai conseguir visualizar pelo celular o seu prontuário eletrônico ele vai conseguir acompanhar o seu dia a dia o seu histórico inclusive a gente vai poder emitir determinadas mensagens a cada uma das pessoas que baixaram o aplicativo por exemplo imagina uma criança que deveria tomar a vacina até uma determinada idade e a criança não tomou a gente vai conseguir rastrear todas essas famílias até porque até lá cada criança que nasceu na hospital já vai ter inserido as suas informações dentro do sistema e automaticamente a gente vai criar uma mensagem que seja a mesma para todos e vai alertar o papai e a mamãe que ainda não levou o seu filho a sua filha para se vacinar então vai ser um ganho muito significativo e que vai gerar uma grande economia para todos nós e os indicativos nos mostrarão aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado a gente vai conseguir por exemplo perceber qual é a média de atendimento de tempo de cada um dos médicos um médico leva 5 minutos outro leva 40 minutos por que dessa discrepância porque por exemplo um determinado profissional cumprindo a mesma carga horária de trabalho atendeu 3 e outro atendeu 40 então a gente vai começar a ter indicativos e informações que nos ajudarão e nos darão um norte para que a gente consiga otimizar a saúde porque como eu disse desde o início a gente precisa ter um funcionário de público cada vez mais capacitado qualificado bem remunerado bem remunerado porque a motivação também é essencial a gente tem uns bons planos ainda para esse ano deixar aqui uma expectativa no coração dos servidores nós temos aí pelo menos duas grandes notícias para esse ano para todos os servidores do município aguardem que vocês receberão em breve essas notícias e a estruturação é importante nós gastamos aí bastante dinheiro já começou a chegar mobiliário para a gente equipar principalmente os setores administrativos de modo geral são mesas e cadeiras muito antigas desconfortáveis que comprometem inclusive às vezes a saúde dos nossos produtos que consequentemente compromete o serviço de saúde lá na porta o desempenho o desempenho então a gente também está investindo no mobiliário na estruturação de maneira geral e obviamente que a gente tem avançado aí com a informatização então é um conjunto de fatores que a gente tem caminhado simultaneamente para que lá na frente a gente tenha bons frutos agora prefeito evidentemente que a proposta é extremamente oportuna certamente proporcionará inúmeros incontáveis benefícios pela sua motivada exposição mas em governos anteriores observamos também a mesma intenção que não prosperou quais são as garantias que a sua gestão tem adotado para que isto realmente aconteça bem a garantia é porque a gente já está anunciando uma coisa que é concreta a gente não está dizendo que nós vamos fazer nós estamos fazendo tanto é que eu acabei de mostrar aqui um relatório que ainda é o início de muita coisa que a gente precisa avançar e a informatização na verdade tanto é que um dos maiores déficits de profissionais que nós temos hoje na área de TI e a projeção lá na frente que vai aumentar esse déficit é justamente que é um processo de uma evolução constante então a gente está introduzindo agora esse sistema esse sistema ele vai passar por um processo de evolução a vida inteira a gente está implementando de aperfeiçoamento certamente a gente está implementando um modelo inicial inicial em que constantemente a gente vai precisar de novos relatórios por exemplo quando eu estava me ajeitando ali eu já enviei uma mensagem para uma das pessoas responsáveis pela empresa e disse o seguinte falei olha também gera para a gente as informações além dos bairros que são atendidos as estatísticas por exemplo vinte e poucas pessoas conselheiras já foram atendidas hoje está aqui na primeira colocação ali no hospital municipal do Sertã coloque também os municípios porque a gente atende uma quantidade grande de municípios sem dúvida e nós vamos chegar no futuro pedindo imenso a deputados senadores vamos chegar no Ministério da Saúde e falar olha aqui o relatório olha quantos pacientes nós temos dos municípios vizinhos e também para a Secretaria Estadual de Saúde e chegar para eles e para os próprios municípios e para os próprios municípios e mostrar e provar que a repartição de recursos de maneira proporcional é injusta é bom para o município que não atende a demanda que nós atendemos mas para a gente que atende a região inteira acaba sendo desigual e fica um peso desproporcional e injusto que nós furburguenses todos nós carregamos porque quando a gente diz que a gente está investindo quase 12 milhões na folha de pagamento da saúde antes era 100 milhões ou seja a gente quase que dobrou a folha de pagamento da saúde mensalmente parte desses recursos a gente poderia ter investido em tantas outras coisas a gente poderia estar construindo mais quadras para a gente implementar projetos de turno contra turno com as nossas crianças nós poderíamos ter mais pessoas disponíveis para desenvolver atividades culturais nas nossas comunidades então todo esse recurso que a gente emprega parte dele se a gente tivesse uma divisão igualitária em relação ao atendimento dos municípios vizinhos a gente teria melhores condições para atender outras demandas de infraestrutura quantas localidades e comunidades precisam de obras de drenagem que precisam de pavimentação de pavimentação nem se fala Nova Friburgo inteiro precisa de asfalto de uma pavimentação que garanta o direito de ir e vir com qualidade e escoamenta a produção e escoamenta a produção para o turista sem dúvida porque esses dias eu fui e visitei um local que é um grande ponto turístico de Nova Friburgo e aí quando a gente passou por aquela estrada eu falei pelo amor de Deus a gente não pode ter o acesso ao importante ponto turístico do jeito que a estrada estava então por isso que é importante também estar no dia a dia na rua ouvindo as pessoas e a gente sentindo na própria pele quais são as dificuldades do Friburguense porque a gente dá a nossa voz de comando para que as coisas aconteçam então nós estamos com uma expectativa grande em relação ao aperfeiçoamento da otimização que com o passar do tempo a gente vai ter com a saúde a gente tem o hospital do câncer que a obra tem caminhado a pleno vapor evidentemente que a implantação o funcionamento do hospital de ecologia que é do estado ele vai passar por algumas etapas ele não vai conseguir funcionar na sua plenitude desde a sua abertura então o secretário de saúde explicou que ele vai alcançar níveis um atrás do outro e o hospital do câncer por exemplo para a gente o que vai gerar de conforto de comodidade de maior confortabilidade para os atendimentos do SUS vai ser um ganho muito grande além de gerar uma economia no entorno do hospital do câncer com acomodações para aqueles familiares que vem trazer lanchonetes restaurantes para tratamento lanchonetes restaurantes serviço de transporte ponto a ponto sem contar sem contar também a economicidade para a gente porque o município quando eu digo para a gente é para todos nós o município gasta aproximadamente 6 milhões por ano no transporte fora do domicílio 6 milhões por ano por ano média de 500 mil reais mensais exatamente e grande parte do que é investido é justamente para pacientes oncológicos então olha o que isso vai representar de economia para todos nós friburguenses ou seja mais recursos que a gente vai ter para investir para melhorar ainda mais a saúde do município a gente acaba tendo recursos finitos a gente gostaria de ter feito e estar fazendo muito mais então quando o servidor fala poxa mas ele merece salário melhor de fato ele merece salário melhor mas ou gestão que em dois pouco menos de dois anos e meio conseguiu dobrar o valor gasto com a folha de pagamento só na saúde aumentar de 6 para quase 12 milhões então a gente tem se esforçado só que a gente tem um limite é diferente de um município do estado do Rio de Janeiro que recebe muitos recursos de royalties que esses dias eu estava pesquisando no site do governo federal eu estava vendo que esse município tem 83 mil habitantes eu posso até citar o nome do mundo certamente que é o município de Saquarema e aí no site do governo federal essas informações são públicas enquanto o município de Novo Friburgo que tem mais de 204 mil habitantes segundo o último censo do IBGE nós recebemos cerca de 3 milhões de reais de royalties federais o município que tem 83 mil habitantes recebeu 157 milhões então é uma diferença desigual gritante sem dúvida então a gente com um recurso desse por exemplo só queria um mês desse recurso só queria um ano desse recurso porque eles arrecadam em um mês exatamente barricar mais 200 milhões então se a gente considerar que a FAO por exemplo é próximo disso entre 5 a 6 milhões por mês exatamente de faturamento o renda para baixo eu vou dizer que seja 5 milhões exato 5 milhões por mês o faturamento da FAO 5 vezes 12 dá 60 milhões a gente pagaria passar isso de todo mundo a tarifa poderia ser gratuita se nós tivéssemos esse recurso eu já conversei com os deputados federais ele briga nessa porque eu não estou dizendo que os municípios que recebem os royalties federais porque tem exploração de petróleo recebam de maneira proporcional e igualitária igualitária e que eles recebam mais mas chega um determinado momento que é tanto dinheiro que eles tem dificuldade de gastar e essa é uma verdade então pega esse excedente e redistribui transfere transfere para os outros municípios porque acaba sendo um repasse muito desproporcional e aí hoje por exemplo como a gente aumentou cerca de 12 milhões a nossa folha de pagamento nesse ano de 2023 a gente assumiu com 20 milhões nós aumentamos para 32 milhões ou seja 12 milhões a mais e a gente teve nos primeiros meses uma dificuldade de repasse externo a gente então tem hoje um limite percentual gasto a folha de pagamento assim risco no limite e aí a gente às vezes querendo aumentar querendo gerar maiores benefícios nós não podemos porque a lei nos implica e a gente pega o município de Maricá por exemplo enquanto a gente está em 50 e poucos por cento no limite do limite eles com 14% na folha de pagamento e dando bons salários aos servidores justamente porque tem esse incremento muito significativo então fica aqui um apelo aos nossos parlamentares federais que entrem nessa briga e repito aqui não é para tirar o que eles têm mas pelo ano pega o excedente pega por exemplo o que foi gasto no ano passado e o que efetivamente eles receberam então faz essa subtração do que recebeu o que gastou que é o excedente e redistribui para que a gente consiga desenvolver os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro de uma maneira mais consistente com maior equidade Prefeito por oportuno das suas citações me ocorre a seguinte questão que eu queria evidentemente a sua manifestação no que se refere a vocação turística de Nova Friburgo Sim que tem uma natureza exuberante tem um povo acolhedor que é parte fundamental de um turismo que cada vez mais potencialize a economia municipal tem uma estrutura relativamente razoável no que se refere a gastronomia a hotéis e até também a transportes individuais como essas empresas que realizam esse tipo de serviço taxistas enfim mas entretanto algumas questões me parecem que não combinam com uma cidade que tem essa pretensão por exemplo observamos mais frequentemente por vezes moradores de rua cães abandonados também uma poluição visual que incomoda e acrescento também assim numa rápida análise a ausência de uma sinalização que oriente os turistas especialmente aqueles de outros países que frequentam a nossa cidade ou seja são talvez questões que pudessem ser saneadas mais simplificadamente neste cenário que pudesse tornar a nossa cidade ainda mais atrativa porque sua excelência há de convir que situações dessas que foram citadas por vezes desagrado o turista que além de não voltar faz uma propaganda negativa a prefeitura tem ciência deste cenário e de como resolvê-lo bem Zuri com certeza na verdade a gente está num processo eu estive algumas vezes com o prefeito Nestor que é o prefeito de Gramado e indiscutivelmente uma das maiores referências de cidade turística no Brasil ele já está no terceiro mandato de prefeito foi duas vezes vice-prefeito duas vezes vereador então ele participou das principais etapas desse processo evolutivo das principais mudanças é verdade das principais mudanças do Gramado chegasse onde chegou e aí ele explica e nos ensina com muita propriedade que ele teve que superar muitas etapas a gente deslumbra daqui 8, 10, 12 anos se a gente tiver um ritmo constante solidificado consistente com responsabilidade com bom planejamento que Nova Friburgo se transforme em uma das cidades mais exuberantes do Brasil em todos os aspectos e a gente precisa trabalhar e portanto um dos destinos turísticos mais procurados exato então só que a gente reconhece que a gente tem as nossas fraquezas a gente tem as nossas vulnerabilidades a gente tem as nossas dificuldades mas nós temos nos dedicado muito para que a gente construa uma cidade que atenda cada vez mais as expectativas dos moradores que as pessoas se sintam felizes de estarem aqui e que seja uma cidade cada vez melhor para recepcionar os turistas por exemplo a gente chega na na estação livre onde foi a nossa rodoviária urbana chega daqueles banheiros aqueles banheiros estão muito ruins e não é de agora é de muito tempo quase que a vida inteira ele foi ruim sem dúvida passou por algumas reformas alguns reparos mas pouco tempo depois há depredação e o banheiro fica ruim e vou já dizer aqui de antemão com exclusividade que o banheiro vai ser completamente reformado excelente nós vamos e pedir inclusive para botar material de qualidade tudo do bom e do melhor e mais do que o banheiro masculino e feminino nós vamos ter um espaço de fraudário porque as vezes o pai a mãe precisa levar a criança para trocar a fralda sem dúvida não tem um espaço propício no centro da cidade então vai servir para nós que somos friburguenses como também para os turistas e depois que a gente fizer todos esses investimentos nós vamos colocar uma profissional uma servidora no município para ficar no banheiro feminino e um servidor para o banheiro masculino então todo o tempo que os banheiros estiverem em funcionamento nós vamos ter um servidor vai chegar um determinado na hora da noite os banheiros serão fechados certamente então precisou de uma reposição de papel precisou de reposição de sabonete precisou de uma limpeza qualquer tipo de intervenção estarão aí sob a responsabilidade desses servidores então já conversei com o nosso secretário de serviços públicos alinhando nesse sentido a gente tem hoje uma parceria com a IMOP que é uma empresa que presta serviço para a IMOP dentro de um instrumento legal está prestando serviço para o município inclusive as obras do teatro da Praça das Colônias é com essa empresa que é um município que está custeando 100% da mesma maneira que vai ser feito com esses banheiros e a construção do fraudado já fizeram a verificação a visita em campo então não vai demorar muito vai começar aí os reparos e a gente no futuro se Deus quiser para esse ano ainda entrega banheiros novos dando maior qualidade à nossa população até porque é um ponto de circulação de turistas exatamente que chegam e por exemplo se dirigem a região de Lumiar e São Pedro da Serra sim ou seja seria uma facilidade organizada que bem atenderia os turistas e aí Osuri a gente eu vi e presenciei lá em Gramado o quanto que as pessoas ficam impactadas com o banheiro de Gramado que é um banheiro público sempre muito limpo sempre muito organizado e também com funcionários trabalhando enquanto os banheiros estão abertos e a quantidade de pessoas que elogiam a cidade por conta do banheiro porque um banheiro público digno bem tratado enaltece a nossa cidade hoje as condições que estão naquele banheiro a gente fica com vergonha sem dúvida imagine alguém visitando uma cidade adentrando no banheiro nas condições que está então é algo que a gente vai resolver de uma vez por todas aproveitar o momento para dizer também que várias reclamações dos cidadãos e com razão em relação a nossa praça Getúlio Vargas um dos principais cartões postais que nós temos na nossa cidade as pessoas reclamam em relação a iluminação principalmente a gente tem algumas dificuldades de intervenções porque é tombado pelo IFAM mas nós já estamos desenvolvendo um projeto de revitalização de todo o mobiliário do piso com uma iluminação de qualidade que significa segurança que significa segurança e a gente no futuro não vai demorar tanto tempo nós vamos ter uma praça mantendo as suas características históricas mas completamente revitalizada inclusive dando destaque para o Marco Geodésico 1.0 o coração do estado do Rio de Janeiro para nós como fruburguenses tirarmos a nossa cerca mas também para o turista ter ali um registro de quando ele visitar a nossa cidade que ele teve nada mais nada menos do que no coração do estado do Rio de Janeiro então a gente tem trabalhado diuturnamente para que a gente construa uma cidade com maior capacidade de atender aí os nossos turistas com a participação imagino que também da Secretaria de Assistência Social justamente exato que é fundamental fundamental importantíssimo a gente a gente inclusive tem estudado possibilidade de melhorar melhor investir nos equipamentos existentes como também a gente abrir novos equipamentos de Assistência Social para atender essas demandas porque uma cidade que é turística ela precisa acolher bem e dar todas as oportunidades possíveis às pessoas que vivem vulnerabilidade social que vivem situação de rua então a gente precisa cada vez mais dar passos para frente para que a gente consiga abraçar da melhor maneira possível essas pessoas e que elas no futuro até nos ajudem nesse processo de progresso do movimento de Nova Friburgo Prefeito nós temos outros itens de pauta trataremos a seguir mas não obstante a sua representatividade no município para o apresentador é uma tranquilidade tê-lo como entrevistado porque o prefeito toma conta da pauta se entusiasma se empolga e discorre sobre a matéria de maneira absolutamente empolgada e tenho certeza que edições como esta que tradicionalmente pelo menos duas vezes ao ano mantemos são de interesse público as informações que sua excelência apresentou aqui sobretudo no que se refere à saúde pública são fundamentais criam expectativa e amparo aquelas pessoas que estão descrentes de que a saúde pública possa ter melhorias em Nova Friburgo porque já se tornou cultural reclamar do serviço de saúde pública no Nova Friburgo há muito tempo há muito tempo em várias gestões e o prefeito enquanto vereador sempre se manifestou assim na tribuna Laura Milheiro de Freitas da Câmara Municipal ou seja é uma situação que precisa ter tratamento precisa ter atenção e sobretudo informação a sua presença aqui é fundamental porque muitos estão inclusive se surpreendendo com as informações apresentadas pelo prefeito municipal e que podem ser perfeitamente acompanhadas ou seja são informações de utilidade pública quero novamente agradecer a sua presença o seu carinho a sua atenção a sua agenda mas temos outros itens de pauta para o decorrer desta edição que apresentaremos logo a seguir tratando de um tema muito recente e que tenho certeza sua excelência se manifestará da mesma forma não saia daqui afaste-se da tela do seu celular em tempos tão confusos nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo a nossa volta o Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram a dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra está amando morar pertinho de tudo a Alice e a Júlia viraram sócias estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard apesar de tudo sonhos continuam existindo e há 49 anos a Gemini constrói sonhos junto com você você que é MEI microempreendedor individual já deu o primeiro passo para sua independência agora a Cianf quer te ajudar a crescer aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas são muitos serviços disponíveis para você emissão de boleto das emissão de nota fiscal desconto em plano de saúde consultoria jurídica e contábil e muitos outros procure a Cianf e saiba mais a Cianf a casa do MEI o Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade oferece bife self-service aquilo e prato executivo todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado para você que busca saúde e bem-estar o Poabre é a melhor opção aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição Poabre Avenida Conselheiro Július Arfi no Espaço Arfi Programa Cidade Real credibilidade imparcialidade informalidade um toque de bom humor de descontração mas de informação de utilidade pública caso você esteja nos acompanhando a partir deste momento assista o programa na integrar desde o seu início através das representações diárias pelo canal 10 da TV Zoom mas também pelo aplicativo da emissora onde o link desta edição já está disponível e se surpreenda com as informações apresentadas por sua excelência no que se refere a saúde pública na sequência apresentamos o quadro opinião de autoria intelectual da advogada criminalista Aline de Freitas Spinelli que sempre o faz de maneira muito firme muito correta muito competente provocando sobretudo o contraditório que incomoda mas é saudável democrático e permite formar opinião vamos juntos assistir Olá satisfação imensa em sentar aqui na cadeira do Cidade Real e do Opinião Pública caríssimos telespectadores do nosso Opinião e do Cidade Real é uma alegria Opinião Pública 2023 está no ar hoje nós vamos falar com o excelentíssimo senhor do prefeito municipal o assunto é educação e segurança educação e segurança das crianças e dos adolescentes o foco hoje da nossa conversa numa opinião pública é o artigo 136 do estatuto da criança e do adolescente que fala sobre a cobrança ao município ao ministério público de saúde e segurança fala também de educação fala de vários outros pontos herdados da lei Maria da Penha que caem de presente no colo do nosso estatuto da criança e do adolescente em primeiro lugar o Opinião gostaria de parabenizar o prefeito por uma atitude que me tocou muito 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 ao coração assisti hoje a um vídeo que me fez mudar a direção do Opinião Opinião já estava escrito eu ia falar sobre transporte público e ia falar sobre licitação mas o que mais me tocou a alma nesse retorno desse pezinho em 2023 é elogiar o vídeo e a ação de entregar casacos de frio de colégio para as nossas crianças e nossos adolescentes segundo pesquisa realizada hoje as crianças da rede de ensino municipal jamais tinham anteriormente segundo a pesquisa recebido casacos de moletom do município e não basta só da educação é preciso da educação com dignidade a frase máxima que define a opinião pública de hoje é uma frase quase bíblica é uma frase que diz honremos e seremos gratos a vida uma ode a vida mas principalmente a vida em abundância e dar vida em abundância e educação em abundância é o maior e melhor ato de dignidade ao meu ver como mãe como advogada eu tomei a liberdade de fazer uma opinião hoje mais pessoal e afetivo e não combativo porque ações que mudam a vida de nossas crianças e de nossos adolescentes fazendo com que eles se sintam pertencentes a uma sociedade é de fato uma ação que muda o futuro de toda a Nova Friburgo e por isso eu gostaria de estrear a opinião pública agradecendo pelo calor pelo abraço quentinho desses casacos e dessa proteção com dignidade em abundância para as crianças e adolescentes de Nova Friburgo essa é a nossa opinião que é pública abracemos nossas crianças e nossos adolescentes é o melhor ato de amor que a gente pode fazer nessa cidade a semana que vem o quadro opinião conforme você observou tem a autoria intelectual da querida advogada criminalista professora de direito penal Aline de Freitas Spinelli que não obstante o seu conhecimento técnico também agrega sensibilidade feminina e emoldura esta atração com a sua inquestionável beleza pessoal já devo me conter evidentemente mas trata de um tema fundamental que queremos ouvi-lo acerca do que foi abordado por doutor Aline ou seja o cuidado da municipalidade com as nossas crianças primeiro quero agradecer e parabenizar a doutora Aline pelo posicionamento pela preocupação com as nossas crianças porque quando a gente esboça e pratica ações que concorrem pensando no futuro das nossas crianças e das próximas gerações a gente gera e produz sementes acreditando em bons frutos e melhores lá na frente bem primeiro em relação a segurança dentro das nossas crianças houve aí muitos questionamentos incontáveis dúvidas fake news fake news para todos os lados de como que seria a questão do dia 20 de abril e tantos outros dias e no primeiro momento a gente estava até conversando internamente aí uma pessoa conjuntou a possibilidade da gente até não ter aula no dia 20 ah bota um ponto facultativo alguma coisa e eu pensei e falei não porque a gente conversou com as forças de segurança da cidade a delegacia a polícia civil como também desse primeiro batalhão da polícia militar que ambos trabalham com inteligência inclusive quero aqui expressar nossa gratidão ao comandante Holanda como também ao nosso delegado Henrique Pessoa são pessoas ímpares que fazem o trabalho com muita excelência na nossa cidade e é por isso que nós temos números estatísticas de destaque no estado do Rio de Janeiro com os melhores melhores e menores índices de criminalidade então com a inteligência com toda a estratégia com toda a expertise de experiência que eles têm então eles acalmaram a todos nós então a gente precisa trabalhar isso de maneira permanente até porque só com a rede pública municipal nós temos 122 unidades fora o que a gente tem de creches de escolas privadas com cerca de 30 mil crianças só na rede pública municipal aproximadamente 18 mil ou seja tomando tudo próximo disso acrescentarmos as crianças da rede pública estadual e federal ah sim exato que circulam no município mais a privada próximo de 30 mil exatamente então o monitoramento o trabalho com inteligência tem que ser permanente por isso que antes disso tudo a gente já estava caminhando com o processo para que a gente compre câmeras para que todas as nossas unidades sejam devidamente monitoradas todas todas as unidades sejam devidamente monitoradas no futuro de modo que a gente tenha uma central que controle que monitore o passo a passo de cada uma dessas unidades que excelente esse é um passo importante que a gente vai dar com o passar do tempo então cada um dos papais mamães podem ficar tranquilizados que a gente tenha tido o efetivo da polícia militar a guarda civil municipal a inteligência da polícia civil de prontidão para poder garantir a proteção das nossas crianças e aproveitar a audiência do seu programa para que as pessoas não fiquem em pânico desesperadas por causa de fake news primeiro a gente vamos averiguar se a informação é verídica ou não porque esse pânico pode gerar alguns traumas alguns complexos desespero desespero porque imaginem que todas as vezes que a gente ouve um alarme falso não enviar a criança para a escola olha quanto isso vai ser danoso e vai comprometer o futuro dessa criança então a gente com muito cuidado com cautela com responsabilidade e com estratégia a gente tem caminhado na garantia da proteção de todas as nossas crianças e aí Zuri a gente precisa entender que essa proteção tem que ser contínua tem que ser permanente não é apenas quando a gente ouvir uma tragédia no Brasil ou no mundo porque daqui a pouquinho passa esse momento esse período e muitas das vezes as pessoas caem no esquecimento acabam relaxando não pelo contrário por isso que antes daquela tragédia que a gente teve aqui no país a gente já estava se preparando para que a gente tenha condições de superar qualquer tipo de situação nesse sentido e aproveitar também para agradecer a doutora Aline o seu posicionamento o seu carinho em relação ao agasalho para as nossas crianças eu que vim lá de baixo doutora Aline cada um dos espectadores eu sei o que é quase passar fome eu sei o que é dificuldade sentir frio os pais separados minha mãe desempregada e não ter condições de comprar um casaco na loja boa parte das minhas roupas na infância eram compradas de bazar roupas já usadas então tem uma significância muito grande sabe o que acontece Zuri às vezes a gente por ter uma situação estável termos boas condições excelentes boas condições a gente poder comer um pouquinho melhor conforto ter um determinado conforto às vezes a gente fica cego não consegue enxergar insensível insensível essa é a palavra insensível a gente fica insensível de tal maneira que a gente não consegue se sensibilizar e não consegue enxergar as dificuldades que a gente tem aqui na nossa cidade então graças a Deus a gente é uma cidade próspera é uma cidade onde a gente tem muitos empresários bem sucedidos temos e que bom tomara que sejam mais bem sucedidos ainda porque vão gerar mais empregos e vai melhorar o dia a dia de todos nós e mais dinheiro para os cofres do município mas também nós temos o outro lado de pessoas muito pobres pessoas que têm bastante vulnerabilidades inclusive de crianças que no período mais frio do ano têm as suas dificuldades para frequentar de maneira assídua as unidades educacionais por falta de um agasado então quando a gente começou a conversar acerca de termos uniforme nas nossas escolas de creche no primeiro momento a gente não tinha recurso próprio da educação e nós dissemos o seguinte não, não importa nós vamos tirar de algum lugar e nós vamos preencher essa lacuna porque a gente sabe quanto que isso é importante aproveitar ainda o momento sei que a doutora Lina e cada dos espectadores também vão gostar hoje, dia 8 de maio a gente recebeu os kits de primeiro socorro então uma mochila grande com todos os elementos essenciais básicos para garantir um socorro imediato às nossas crianças aconteceu um acidente aconteceu de precisar de uma intervenção no primeiro momento a gente tem esse kit e mais do que o kit nós tivemos ao longo do ano passado uma qualificação dos nossos profissionais da educação justamente para em casos de engasgo de eventuais acidentes seja o que for estarem suficientemente preparados para dar essa primeira assistência no decorrer desse ano de 2023 nós vamos continuar com esse treinamento com essas capacitações porque a gente está baseado aí na lei Lucas né porque às vezes uma criança engasga na escola e aí um procedimento simples que salva a vida da criança sem dúvida se não fizer a tempo a gente pode perder né a vida de uma criança sem dúvida então é mais uma segurança aí para as nossas crianças né então a gente fica feliz porque são pequenas coisas do dia a dia que fazem diferença que fazem toda a diferença prefeito nós temos ainda outros itens de pauta extremamente relevantes entre os quais cito concessões de serviços públicos especificamente transporte coletivo e coleta de lixo e limpeza urbana como também temos que falar do cenário político que o prefeito quando compareceu aqui da última vez em dezembro causou certo incômodo e foi muito a sua risada viralizou exatamente excelência exatamente como também precisamos ouvi-lo acerca das próximas eleições municipais que acontecerão ano que vem e por derradeiro a sua mensagem de saudação pelo aniversário da cidade isto posto queremos convidá-lo para comparecer na edição da próxima semana ou seja véspera do aniversário da cidade momento extremamente oportuno de ouvi-lo novamente podemos contar com a sua valiosa presença com certeza vai ser a nossa décima participação exatamente boa excelente por enquanto a população de nova friburgo agradece a sua manifestação mesmo que por vezes discorde mesmo que por vezes não acredite mas o importante é ouvi-lo e eu entendo que assim se alinha a missão do programa cidade real que é levar informação de utilidade pública e desta forma faremos uma pequena pausa entre a edição de hoje até a próxima segunda-feira quando sua excelência retornará para tratar de outros temas igualmente polêmicos que Deus sempre continue nos protegendo abençoando iluminando especialmente as ditas autoridades que por delegação do nosso voto ou seja da nossa escolha tem o comprometimento ou devem tê-lo com Nova Friburgo que é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição e aí o Legenda Adriana Zanotto